Weston E aí, F.P. do Trembala E a tropa da Medellin De rádio em glock ela me olhou Não vi a busa, ver de copão na mão Mas quando viu de AK ela se molhou De cintura arrogante fumando balão Meu fuzil é R10, mic no meus pés Na onda do black me olha e desce De copão na mão, já subiu o balão Já vou na bandolera meu AK-47 Bloque 4, 5 e 40 Ela quer roçar na ponta do meu G3 Muito skunk, bala e lança Aqui não falta K nem M16 De rádio em glock ela me olhou Não vi a busa, ver de copão na mão Mas quando viu de AK ela se molhou De cintura arrogante fumando balão O fuzil é R10, mic no meus pés Na onda do black me olha e desce De copão na mão, já subiu o balão Já vou na bandolera meu AK-47 Bloque 4, 5 e 40 Ela quer roçar na ponta do meu G3 Muito skunk, bala e lança Aqui não falta K nem M16 Quando PH shake brota, o bagulho fica doido Amassa seu lindo, não tem jeito De rádio em glock ela me olhou Não vi a busa, ver de copão na mão Mas quando viu de AK ela se molhou De cintura arrogante fumando balão Do fuzil é R10, mic no meus pés Na onda do black me olha e desce De copão na mão, já subiu o balão Já vou na bandolera meu AK-47 Bloque 4, 5 e 40 Ela quer roçar na ponta do meu G3 Muito skunk, bala e lança Aqui não falta K nem M16 Esse é o PH shake O ánstro do momento O ánstro do momento O ánstro do momento Chico 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 ch A CIDADE NO BRASIL